Olá pessoal, hoje estamos aqui gente para mais um vídeo daquela série provando comidas melhores e piores avaliadas no iFood, né Thalita? E hoje o que a gente vai escolher? Gente, hoje nós vamos provar o pastel melhor avaliado do iFood, confesso que eu estou muito ansiosa Espero que a gente encontre aí um pastel 5 estrelas, né? Lembrando que é aqui na região de Sorocaba, tá gente? Da nossa cidade Isso, a gente vai pedir da nossa região, né? Então se você não assistiu, aqui no canal tem provando a melhor marmita e um pior hambúrguer, gente Isso, pior avaliado, tá? Então se vocês gostam de vídeos assim, gente, e querem outros, né? Já pode comentar o que vocês querem que a gente peça, né Thalita? Qual a próxima comida que vocês querem ver a gente pedindo Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá então procurar esse pastel Bora lá Gente, já estamos aqui no aplicativo, então vamos procurar para ver se tem aqui na categoria Sorvete, cozinha rápida Frutos do mar, olha que legal, mexicano Italiano Hum, aqui na categoria não tem, então vamos pesquisar Olha só Saiu, gente Aqui temos o melhor avaliado, gente Tem 4.6, né? Nossa, uma avaliação muito boa, né, gente? Isso, então a gente vai entrar aqui E vamos lá olhar quais são as recomendações aqui A avaliação da galera aqui na pastelaria Olha, tem 5 estrelas, 5, 3, 5... Olha, tem uma também, o pessoal deixou muito bem É, tá vendo? Tem 5, 5, 5, pastel muito bom, super recheado, vem bem caprichado Ai, que gostoso, gente É, o pastel é muito bom, recomendo O sabor é ótimo, mas a massa não é crocante Tá vendo? E deu 4 estrelas Bom, gente, então vamos voltar pra cá Vamos ver os sabores, né? Vamos ver os sabores Olha só, tem pastel Romeu e Julieta Ai, tem pastel doce Gente, eu nunca comi pastel doce Dá pra gente comprar na próxima vez, se vocês quiserem, né? Então tem pastel de calabresa Pastel de frango, catupiry Nossa, de camarão Gente, eu nunca comi pastel de trocanofe também Nossa, pastel de brócolis, tomate seco, mussarela Nossa, não deve ser ruim não, gente Gente, comentem aqui embaixo qual é o seu sabor de pastel favorito, tá bom? Porque agora fiquei curiosa, né? Nossa, olha esse aqui, gente, pastel X tudo Vem praticamente tudo, tem outro aqui também Olha esse, pastel X tudo max 2 quilos Gente, deve ser um imenso Gente, eu tô chocada, caraca Olha, pastel de carne normal, pastel de queijo, palmito E o preço tá muito bom, gente, R$7,50 A maioria é R$7,50, R$8,50 Então a gente vai escolher aqui, fazer o pedido E assim que chegar, a gente já mostra pra vocês Gente, olha o que chegou aqui em casa E como vocês falaram que é melhor não mostrar, né? O nome da empresa Então não vamos mostrar qual é a empresa, tá? Mas chegou um pacotinho bonitinho Tem a notinha aqui na frente Olha só, a Thalita escolheu um pastel de salame com mussarela Gente, eu nunca comi pastel de salame Isso, custou R$8,50 Eu escolhi um pastel de mussarela, tomate e orégano R$7,50 E a gente pediu um refrigerante pra acompanhar Só tinha coca Então a única opção foi coca, né? No total, gente, ficou R$21,00 E foi R$5,00 de frete Isso Né? E veio muito rápido, gente Nossa, a gente chegou tipo voando o negócio Olha só, eles confirmaram aqui R$21,32 E o pastel chegou aqui, Thalita, era que horas? Era nem 15 pras 10? Não, gente, chegou tipo muito raro Tudo bem que fica um quilômetro do nosso prédio, né? É, o que facilita um pouco, né, gente? Isso, então vamos lá Agora é a hora da verdade, gente Como é que será que veio, hein? Eu tô muito ansiosa porque eu gosto muito de pizza de salame Então agora eu tô ansiosa pra comer um pastel de salame, gente Então, deixa eu ver E agora, Thalita, qual que é o seu, hein? Porque só tá com o número Bom, fica com esse E eu vou com esse pra gente ver qual é Acho que esse é o seu, hein? Será? Ah, tem cara, né? Acho que esse é o da Thalita Bom, não tem problema Se eu abrir depois É, vai provar de qualquer forma, né, gente? Vamos lá Tá preparada, Thalita? Vamos lá E tá daqui massa, gente? Tá daqui massa Hum, é levinha, né? Bem levinha mesmo E esse aqui é o meu mesmo, gente É salame É o meu mesmo Só que o meu O recheio tá aqui, ó Bem no meio Então eu vou comer no meio Porque eu sou dessas Cato, gente É um pastelzão, hein, olha Nossa, que massa gostosa Vou tentar abrir aqui Nossa, de recheado, seu Olha, gente Vem muito salame Nossa, boa ideia, Thalita Tá vendo? Bem recheado Ai, que delícia Sim Daquela que fica comendo Tá bem gostoso, gente O meu Vem bastante queijo Nossa, muito bom Tá bem quentinho Tá muito bom Nossa Muito bom Muito bom Não é aquela Será que não tem queijo? Só não tô sentindo queijo No negócio que... Será que não tá ali embaixo? Deve ter que ir O meu tem bastante queijo Tem bastante tomate Tá aqui embaixo Vamos provar Vai lá Nossa, eu gostei muito, gente A massa é ótima Sabe aquela massa levinha? Uhum Nossa, super valeu a pena Não é pesado, gente Tipo, você come De boa, sabe? E outra Não veio encharcado Porque, olha O papel aqui Que veio Não sei se vocês vão conseguir Porque a embalagem é branca E a iluminação pode estourar Mas tem quase nada de ônibus, né? Não é gorduroso, sabe? Por ser fritura Poderia vir muito mais gorduroso, né? Mas é muito bom, gente Eu gostei A única coisa que faltou É uma vinagrete, né? Eles poderiam ter mandado um vinagrete Sendo que lá no aplicativo Não falava nada, né? Não falava nada Mas posso ter Sem vinagrete, né, gente? É Vamos pegar um molinho de pimenta Pra acompanhar Como não veio nenhum ketchup Nenhuma mostardinha, gente Vamos colocar Faz de pimenta mesmo Eu pelo menos gosto Tem gente que não gosta muito, né? É, eu amo colocar pimenta, gente Seja em pizza Seja em pastel Seja em hambúrguer Eu gosto de pimenta em tudo E olha só A mãe está apaixonada pelo pastel E olha que legal A gente nunca tinha comprado nada Dessa empresa Não Nem conhecia Não É verdade, né? É verdade Eles compram pastel na feira Só e... Na hora a gente nunca comprou pastel Pelo iFood Nunca Foi a primeira vez Mas assim, mesmo indo na pastelaria Essa pastelaria a gente não conhecia Nem por nome E no iFood Está como a melhor aqui de Sorocaba, né? Então tipo É muito bom mesmo, gente O pastel vem bem rechado A massa é bem levinha Não é gorduroso, gente Não Não vem encharcado Super levinha Ó, nem está sujando a mão da gente E o melhor de tudo É que o preço é bom, né, gente? Melhor de tudo, gente Então Então dá que massa Gente, a minha nota Para essa pastelaria É 4.7 Porque assim O pastel Pelo menos o meu Eu gostei bastante A massa é boa Não vem encharcado Chegou rápido O frete é 5 reais Então é bem baratinho Vem tudo bonitinho A embalagem boa Então vou aumentar a estrelinha deles Para mim é 4.7 Para mim é 4.6 Gente, eu vou mantendo 4.6 Que é uma nota boa, né? Boa também Mas por que eu não vou aumentar? Porque o salame Pelo menos no meu pastel Ele veio com um gosto Meio de calabresa crua, sabe? Eu não curti muito Pode ser que tenha gente que curta Mas não é do meu gosto Então por isso eu vou manter nessa nota Tirando o salame, gente O pastel é bom Ele é fininho Não é gorduroso A entrega é rápida Então Tirando isso, está bom, gente É, tira esse detalhe A Thalita adora salame Então a pessoa sente muito o gosto, né? O meu, como eu não escolhi com salame Então veio perfeitinho, né? E aí eu quero que vocês comentem O que vocês querem que a gente compre, né? Tem comida japonesa O próximo poderia ser comida japonesa É verdade Tem yakisoba Tem hot roll Tem sushi Tem muita coisa, né? Tem like Muita coisa Então comentem aqui o que vocês querem Se você é novo no canal Já se inscreve Deixa muito like E segue a gente lá no Insta, né Thalita? Siga a gente lá Para vocês querem atualizar de tudo E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau Tchau